Música 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 E aí, galera? É sempre isso? É sempre bom! Fala! É sempre bom, sim. Ai, como me falam muito, Jimei que o pessoal do tempo, A baita é confusão de pedido. A baita é a bunda é a bunda. Vou lá para o meu coração A bunda é a bunda, A bunda é a bunda, Seja o seu coração me desculpe. Quanto é que eu lhe mude de vida, A bunda é que eu lhe mude de chivite, A bunda é que eu lhe mude de vida. A bunda é a bunda é a bunda. A bunda é a bunda. A CIDADE NO BRASIL